Música E despisone no Ipiranga Segunda rodada, primeira fase, torneio de futsal dos 5 comerciários Esse é o grupo A A bola vai rolar para Penedo Esporte, uniforme azul, branco e preto Contra Kogo Supermercados, uniforme preto Com alguns detalhes em vermelho Apita o árbitro, bola rolando, começa O confronto válido pelo grupo A, vamos escalar os times A Penedo Esporte 12, o goleiro Paulinho 5, Anderson 8, Bruno 10, Michel, que já acerta o travessão E 7, o capitão Wagner Time do técnico Lucas Alves O Kogo Supermercados De 1, David 6, Murilo 4, Raimon 8, Raisson E 10, Douglas Técnico é o Edivaldo Catosso Apita o jogo, Marcos Tyson Reis Auxiliado por Abimael Valadares O anotador é Vanderlei Libório Eduardo Coelho Fofão Enquadra o Kogo que já vimos Perdeu na sua estreia Por 7 a 2 para a equipe do Bright E a Penedo Esporte Uma das novidades para o ano Faz a sua estreia nesta partida E é uma daquelas equipes que chega com pinta de buscar as primeiras colocações Uma das equipes que mais trazem expectativa para essa temporada Um abraço Fofão Grande abraço Ricardo Na verdade Quando você fala essa situação exatamente daqui do Penedo Os jogadores que estão em quadra São jogadores que sabem jogar o salão A equipe do Kogo na primeira que foi goleada 7 a 2 Sabe que precisa se achar Precisa se encontrar Nesse campeonato Precisa melhorar alguma coisa E de repente Pode ser uma surpresa É difícil É difícil mas não é possível Olha a bola sobrando com o Wagner Deixou escapar Esse é o grupo A Fofão Um dos grupos que tem 7 equipes Com 3 pontos Bright Centro de Distribuição Pagmenos Que já foi campeão E Colins Ferragens Sem pontuar Supermercados Kogo Os Ousados E Pagmenos São Domingos A chegada do Michel Bateu pra fora Perde grande chance E o Penedo Esporte Completando a chave Ainda não estreou São 7 times Para 4 vagas Algumas equipes aí Você sabe que tem Vaga garantida Eu sempre Eu sempre falo É importante você saber Se você não tem uma força Uma equipe muito forte Você tem que olhar Jogar com o regulamento Na mão Pra ver onde você vai cruzar Com quem você vai cruzar Não tem demérito nenhum Porque depende Ah eu passei pra fase seguinte Quem você pegou Eu peguei um time muito forte A probabilidade De você perder É muito grande Então é saber jogar Com o regulamento No bar do braço E tem umas equipes aí Ricardo Que na verdade Vai ficar nessa situação Que vai acontecer De De participar Da próxima fase Mas O que vai acontecer A possibilidade de derrota É muito grande Ou seja Vai entrar pra um lado Sai pro outro Sentiu uma pancada Na cabeça aqui O Camisa Meia Dúzia O Murilo Parece que tá tudo ok Com ele O Renatinho mostrou É falta pra equipe Do Kogo Lembrando que Esta segunda rodada Já teve como resultados 5 a 1 A vitória do BG Futsal Pra cima Da Ford Homem Alto A falta Raisson bate em cima Da barreira E no outro Resultado Persianas Garcia 9 a 0 No PagMenos Da Pascual Dito Fofão A Garcia Dois jogos Seis pontos Seis pontos Olha a chegada Do Michel Fez a finta Vai sair o golaço Defendeu O goleiro É a terceira Boa oportunidade Do Michel Uma no travessão Uma no travessão Uma pra fora E agora a defesa Do goleiro David E vem Michel De novo Põe pra fora A quarta dele Mas a Garcia Fofão Dizia Dois jogos Vinte e três gols Marcados Nenhum sofrido E olha o gol Gol Da Penedo Esporte Bruno Camisa Oito Na jogada Do Wagner Bola rasteira Na segunda Trave Estava o Bruno Que desviou Pro gol vazio Aberto O placar No Ipiranga Aos quatro E quarenta Desse primeiro Tempo Um pra Penedo Esporte Zero Pro supermercado Os cogo Eduardo Coelho Demorou Demorou Só o Michel Quatro grandes oportunidades Poderia ter feito Pelo menos dois Mas Abriu aí o placar Com possibilidade Do supermercado Vai ter que Se expor um pouco mais Pode até virar goleado Wagner Inverte o lance Pro Bruno Bom domínio Chegou fazendo O quarto Por ali o Douglas Lateral quadra Pra Penedo Wagner bateu Pro gol Gol Da Penedo Esporte Wagner Camisa sete Ampli ao placar Aos cinco minutos Primeiro tempo Dois pra Penedo Zero pro cogo O Wagner Que fez a base No campo Atuando No infantil Do Rio Branco Esporte Clube Depois Foi pra Limeira Defendeu outros times Do interior Paulista E sempre mostrou E sempre mostrou muita qualidade Também no futsal Fez um belo gol Camisa sete Da Penedo Da Penedo né Fofão Essa criança não vai conseguir falar amanhã Grita mais que Tazã Mas na verdade Acho que nem o narrador viu Pelo andar da carruagem Mas é aquilo que nós dissemos Com possibilidade goleada E olha Você acertou na música Você conhece O Bruno bateu Defende ao David Bruno e Wagner As duas novidades Pra esse time Que formava a base Da Mega Modas Até o ano passado Duas boas novidades Na equipe Reforçaram bem o time Fofão Então é Quando você tem Enquadra Jogadores que sabem Jogar o salão Sabem jogar o futebol Flui normalmente né Tá a tabela Acontece Sabe Como a hora que você vai apoiar Onde se colocar Onde se posicionar No caso É o que tá acontecendo Wagner fez a finta Clareou Bateu pro gol Na trave Uma cacetada Do Wagner Acertou a trave Do goleiro David Só que ela junta Tá meia boca De volta De solda Racha Numa oportunidade Ela já tava Jogou o salão aqui Com Com aquela O gol de Redeboa Que tá atrás ali Do gol Vem Michel O toque no meio Pro Bruno Gol É da pene do esporte Bruno No camisa Oito Não foi Fominha Agora o Michel Só rolou Pro Bruno Fazer o segundo Dele no jogo Sete Primeiro tempo Três Pene do esporte Zero Supermercado Descogo Fofão Será que o Bruno Tá entrando lá Pelo fundo Disfarçado de quadra Não é possível Fácil demais Ele teve a obrigação De empurrar a bola Pra dentro do gol Lembrando que a maior goleada Até aqui Pertence a Persia Jonas Garcia Mais um passo Mais um passo errado De graça Pro Bruno Tome contra golpe Michel Ele o goleiro Rolou pro Wagner Pra Bruno Primeiro tempo Quatro Pene do esporte Só o Bruno Fez três Zero Pro supermercado Descogo Fofão Como aparece bem O Bruno Pra participar Da jogada Legal Pra caramba De novo Se posicionou bem E só Um tapa na bola E joga atrás Olha a importância Os jogadores Quando tem essa Movimentação legal Aí fica muito fácil Vai apresentando Um grande futsal Nessa abertura De segunda rodada Do grupo A Primeiro jogo Da Penedo Esporte No campeonato Tentativa Por ali do camisa Cinco João Fez o corte A defensiva Da Penedo Não saiu a bola O Douglas conseguiu O giro Bateu pro gol Bateu pra fora Fundo quadro Ou não Lateral Wagner cobra Pra Penedo Esporte Bruno Michel Pro Wagner Tomou dele João Bateu em cima Do Bruno De novo Dois contra um Bola pro Wagner Falta nele Falta do João Mais um lance Perigoso Em favor da Penedo A Avenida A Avenida João Tá 4 a 0 Tá 4 a 0 E foram outras 3 bolas Na trave do David Fofão Nossa senhora Essa bexiga aqui De quem seria Não Lateral quadra Posse de bola Pra Wagner Bater Michel Fez a finta Wagner Bateu pro gol Defendeu David Mais uma saída errada Anderson recupera Michel Pra Wagner Dominou Pro gol Gol Da Penedo Esporte Wagner Camisa 7 Recebeu do Michel Tocou entre o goleiro E a trave Segundo dele no jogo Aos 12 minutos 5 Penedo 0 Supermercado Escogo Eduardo Coelho Prepara hein Prepare o seu coração Fora a sua garganta Vai mais uma Bruno Falta nele Segura arbitragem A sobra é do Wagner Tentava driblar o goleiro O David Saiu do gol O David Eu vou falar Tá vendo a coisa Delicada Pro lado dele Michel Fez a finta A recuperação é do Cogo Com o Fernando Boa bola pro João Perdeu Pro Anderson Dele a Bruno Tentava a inversão Mais um passo errado Aí o carrinho Foi um carrinho né Foi uma voadora Do Murilo Camisa 6 Isso não dá pra Esse no Aurelio Não é carrinho Bruno cobra a falta 2 a barreira Barreira muito próxima Aliás O Marcos Reis Vai lá Corrige o posicionamento Autorizado Bruno Carimbou as costas Do João 13 e meio Fofão 5 a 0 Penedo É 5 a 0 Boa bola do Wagner Pro Bruno Sozinho Ele bateu O David pegou É escanteio A liberdade Do Bruno Pra jogar Dava nessa Ameaçada Dele trazer a bola Um pouco mais Para o meio Mais ângulo O Hábito não entendeu Que foi escanteio Posse de bola Então Pro Kogo Murilo Travado Pelo Bruno Lateral Posse de bola Pra Penedo Esporte Não Pro Kogo Foi lateral né E pra mim Seria pra Penedo É Tyson Tá Um pouco equivocado Paulinho Pra reposição Sai David Rasgando O camisão João No peito Do Michel Passou por 2 Tentava o Wagner João Faz o desvio Escanteio Posse de bola Pra Penedo O João Joga pro Kogo Submarcado Anderson Clareou Bateu pro gol David pegou Tá sendo Bombardeado E vai bem Até aqui O David Foi culpado De nenhum Olha o Michel Gol Da Penedo Esporte Michel Camisadez Cobrança de escanteio Rápido do Wagner O Michel bateu de primeira Sem chances Sem chances pro David Para Para Breca Pensa Faz o passe Pro Wagner Tentava o Michel De novo Corte do João Fundo Quadra Posse de bola Pra Penedo Vai falar do sexto gol Tá difícil Tá difícil viu Faltando quatro minutos Pra terminar Esse primeiro tempo Tá seis É pra passar Se quiser É pra passar A goleada Olha o Wagner Pra mais um Com o Bruno Tocou Gol É da Penedo É do artilheiro Bruno Camisa oito Na tabelinha Com o capitão Wagner Ele bateu cruzado Pela sinalização Da arbitragem O Wagner tocou Ela já estava Lá dentro Portanto Gol de Bruno Quarto dele Na partida 16 e 40 Primeiro tempo Um, dois, três, quatro, cinco, seis Sete pra Penedo Esporte Zero pro supermercado Os Kogo Eduardo Coelho Sete vira Quatorze acaba Mais um Bruno bateu Gol Da Penedo Esporte Bruno Camisa oito Cinco vezes Bruno no Ipiranga Agora Oito pra Penedo Esporte Zero pro Kogo Sabe qual morou o problema Pro segundo tempo? É a equipe do supermercado Desistir do jogo Ah, vamos fazer o que? Tá oito, nove, dez Sei lá quanto vai virar esse primeiro tempo E já não Um, onze, doze Não tem importância nenhuma Isso é ruim É bom pro Penedo Mas pra equipe é ruim E vem de novo Cada ataque é uma chance de gol Anderson Faltava o dele Gol Da Penedo Esporte Anderson Camisa cinco Aos dezoito do primeiro tempo Nove Penedo Esporte Zero supermercado Descogo Vai bater a goleada da Garcia Com folga Na minha opinião Por favor É E vem de novo o El Que entrou no lugar do Wagner Pro Michel Do Michel pra fora A criançada lá no banco Os pequenininhos lá Que eu tô vendo aqui Você pode modificar Mas tá fazendo certinho Aquela história Você não tá vendo o supermercado Não tá fazendo nada Você tá fazendo os gols Você tem esse volume de jogo Tem mais qualidade E vem de novo A Penedo Não é que foda O gordinho dele Não passou do primeiro É uma temeridade Né Temeridade O Raimon Jogar com óculos Né É complicado Raisson bate o lateral A pita Marcos Reis Final de primeiro tempo Aqui no Ipiranga Foram cinco de Bruno Dois de Wagner Um de Michel Um de Anderson Nove pra Penedo Esporte Zero pro Kogo Supermercados Muito bem Bola rolando Começa o segundo tempo Esse é o grupo A A rodada é a de número dois A fase é a primeira Dos cinco comerciários E o segundo tempo vai começar Como o primeiro não David evita o gol do El Com novidades na equipe Como o El Como o Paulo Eduardo Coelho Fofão O que esperarmos Dessa segunda etapa A Penedo Que já fez Nove a zero No primeiro tempo Mais nove Mais nove Vou até marcar aqui Pra não perder a conta É o goleiro Só pode Tem que soltar a bola Tem quatro segundos Pra se livrar da bola Tá marcada a reversão Aquela questão da regra Que É a regra Ainda que os árbitros Dão uma tolerância Né Não marcam todas em cima Mesmo com a modificação Os meninos parecem Sabe jogar Mas mantém em quadro Tatuzinho Vai tomar uma sacola Bruno ajeitou Paulo Mateu Foi travado Ela vai embora Lateral Posse Pra equipe Da Penedo Esporte Em nome de Rede Construir Depósito São Manuel Nome também De Persianas Garcia De Roda Bem Apoiando O torneio Dos 5 comerciários No portal 24 horas Fernando Saída errada Paulo Dominou Bateu Pro gol Gol Da Penedo Esporte Paulinho Camisa 3 Vamos de Paulo Pra diferenciar Do goleiro Né Mas ainda é conhecido Como o Paulinho Vem do banco Faz um belo gol Chegamos A uma dezena 10 Pra Penedo Esporte Zero Pro Kogo Com 2 minutos Mais do que o gol Pra você analisar Fofão O que chama atenção É que os dois Que vieram do banco Também mostraram Boa qualidade De futsal Acabam mexendo muito pouco Desafinta E o goleiro Um sucesso No ano passado Na escuridão São sete equipes Trocou o goleiro Trocou o goleiro Já passou Olha o do que o goleiro Vai sair um goleiro No Ipiranga É o goleiro Vai para a tabela É lateral Para a equipe Da Penedo Esporte Nove jogadas No segundo tempo Boa bola Para o Paulinho Ele perdeu São cinco lâmpadas Apagadas Todas do lado direito Do seu vídeo Por isso A escuridão No ataque Da equipe Da Penedo É a boate Ipiranga Vai trabalhando A equipe Da Penedo Paulinho Fez a finta Vai sair mais um Bateu para fora É você está vendo Tudo claro Pela boa recuperação Da qualidade Da imagem Do Renatinho Mas aqui na quadra A diferença De um lado Para o outro É gigantesca A coisa está braba Outro nível Fernando Inverte o lance Anderson tomou Paulinho Raisson chegou Rasgando Três contra um Vai sair mais um Michel Fez a finta O gol está aberto Gol Da Penedo Esporte Michel Camisadez Segundo dele no jogo Igualamos a principal goleada do torneio Nos cinco comerciários até aqui 14 Penedo Esporte Zero supermercados Cogo Eduardo Coelho Era uma questão de tempo E fez um belo gol Deu um drible de contramão No goleirão Eu estou vendo a posição do goleiro Você vê que ele é goleiro Do que? Não sei do que Mas ele é Entendeu? Está estático Ele tinha que estar aqui na frente Marcando Como se fosse um livre Entendeu? Nós não Está bom Lateral quadra Possa e bola Para o Cogo Esse é o grupo A Com o resultado Pelo saldo A Penedo Esporte Vai assumindo a liderança Dessa chave Também com três pontos O Bright O centro de distribuição Pague Menos E a Colins No outro jogo No Zanaga O Bright Está vencendo Os ousados E vai chegando A seis pontos Sofão Bright e Penedo Vão despontando Neste grupo A O Bright Que na primeira partida Mostrou Um bom elenco também Isso é importante É o que a gente Vem dizendo As equipes Mesmo as novidades Aí se reforçaram Tem mais um detalhe Nós não mostramos E aí o Fodudu Que falou pra gente Nós não mostramos Aí no Ômega Tá com um baita time também E vem Wagner Vai sair mais um Ah Perdeu E só faltava O dele O único jogador De linha da Penedo Que ainda não marcou No jogo Teve grande chance E desperdiçou Fofão É Desperdiçou Mas errou mesmo Na verdade Errou fácil demais Paulinho Wagner bateu Bola pra fora Fundo quadra Reposição pro Alain Que figura esse Alain Quase que ele soltou a bola A bola Sobrando pro outro Alain Aí o Alain goleiro Fez a defesa Wagner Pra Paulinho Pra Wagner Boa bola Pro Alain Dominou mal Saiu com ela Vamos 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 Alain Alain pra reposição No peito do Paulinho Anderson Paulinho Pra Wagner Pra Paulinho Bateu Pra fora Por enquanto Goleadas Iguais De Penedo E Garcia O Garcia tomou Algum foi 14 a 0 14 a 0 também Aí o Alain chutou O vento Não sei se vai sair O gol dele Só falta ele Mas não vai Não vai sair não Pofão Não vai ter jeito Segundo o Renatinho O Alain poderia jogar No Kogo Ele domina Tabela Wagner Bateu Pro gol Gol Saiu o décimo quinto Temos registrado A maior goleada Por enquanto Do torneio Dos cinco comerciários Terceiro do Wagner No jogo 15 pra Penedo Esporte Zero Pro supermercado Os Kogo Eduardo Coelho Bateu-se o recorde Da Garcia Eu Se não me engano É a maior goleada Da história do campeonato Pode ser Não posso afirmar Mas Demorou né Foram inúmeras oportunidades Uns 15, 20 Facinho 15 não Tá 20 Aí fácil E vem Wagner Mano a mano com o Raisson Rolou pro Paulinho Gol Da Penedo Esporte Paulinho Camisa 3 Segundo dele no jogo Décimo Sexto 16 Penedo Esporte Zero Supermercado Dos Kogo Como eu tô Como eu tô Pressentindo Que teremos A bicicleta Ou a pedalada Como quiser Elege o craque Do jogo Vai Fofão Boa pergunta Paulinho Grande jogada Vai sair O golaço Gol Gol Da Penedo O lindo Gol De Paulinho Camisa 3 Com direito A drible Da vaca E conclusão Perfeita No alto Terceiro Dele no jogo 17 Penedo Zero Kogo Quando você pensa Vai sair dos gols Eu fico pensando o seguinte Se o Bruno Divesse aí na quadra Virar partilheiro Do campeonato Tem bons jogadores Eu vou ficar com o Bruno Pela quantidade de gols Fez 5 3 Foram do Wagner 3 Do Paulinho 2 Do Anderson 2 Do Michel E 2 Do El Wagner Por cobertura Quase Quase Domina Raimon Clareou Bateu Para o gol A esquerda Do Paulinho Além de ter embaçado Renatinho Está mostrando Os torcedores Do Kogo A garotada Com corneta Enfim Mesmo time Perdendo Por 17 A 0 Vieram Prestigiar Claro Seus amigos Seus parentes Seus esposos Aqui no Ipiranga O Wagner Rolou Quase que o Bruno Faz mais um Tempo pedido Entendeu O Kogo pediu tempo É Para tentar empate É para evitar Uma goleada maior Entendeu O Wagner Errou o passe Ele ia fazer o gol Ele tentou o gol Não vem com essa Que você tentou O cabeceio do cara Tempo enquadra Tempo em quadra Então vamos recapitular Um dessa Ele só entrou Ele só entrou agora É Sinal do Wander Lelibor Mais um minutinho Tá bom É Já foi melhor Eu não sei o seu O seu relógio aí Mas eu tenho certeza Que não tem 19 Não tem Reposição do goleiro Alain Raimond tomou Último toque do Bruno Lateral para o Kogo A briga do Kogo É com o terceiro e quarto Né fofão desse grupo E vem Michel Sai o goleiro Wagner De letra Gol O da Penedo Esporte Quarto do Wagner no jogo Incríveis 17 a 0 Eduardo Coelho Analisa Essa equipe da Penedo Pode brigar lá em cima Realmente Ou o adversário Que é muito fraco Fofão Vai sair mais um Michel Gol Terceiro do Michel 19 a 0 Impressionante Apita Marcos Reis Fim de papo Enquanto você analisa Eu conto aqui direitinho Legal É o seguinte É uma boa equipe O Ricardo disse No começo do jogo Ele conhece uma molecada Aí já do ano passado Que disputou E mais alguns que chegaram Então é uma equipe Que sabe jogar Vai dar trabalho Não há menor dúvida Vai brigar Mas eu gostaria De ver essa equipe Ainda nessa primeira fase Com uma equipe Com uma equipe um pouquinho mais Vai perder Vai perder Mas vem com a maior boa vontade Vem pra torcer Vem pra presidiar Vem pra brincar Vem pra passar Bons bons momentos Sem cobrar absolutamente nada Mas que chocolate Vai brigar lá embaixo Vai brigar lá embaixo De repente passa De Anderson 2 e o El Acredite se quiser 19 pra Penedo Esporte Zero pra Kogo Supermercados Música